Meu nome é Fernando Drummond, estou aqui para o Diário do Centro do Mundo com o grande professor Pietro Nardella de Louvo. Em primeiro lugar, a gente está na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. E eu queria que ele falasse um pouquinho do evento que está tendo, sensacional, pude participar, e acho que é um evento que traz uma narrativa um pouco diferente, mas muito interessante, não é doutor? É, nós estamos aqui na Faculdade de Direito, em Niterói, com esse evento Diálogos, entre parênteses, pertinente, sobre Israel e Palestina. Estou eu, o professor Pietro, junto com o professor Michel Guerman, Nanra, que é um libanês, professor Marcos Fabiano, e outros professores aqui da universidade e estudantes também, para lançarmos alguns pontos de esclarecimento sobre o conflito Israel-Palestino. Uma coisa que tem bastante surgido nesse conflito entre Israel e o Hamas, mas em especial alguns palestinos, é a questão do terrorismo. Então foi categorizado pela grande mídia, pela mídia hereditária, logo de cara, que o Hamas era um grupo terrorista. Só que em se comprovando que o atentado, o massacre que houve no Hospital Batista, em Hamas, foi feito por Israel, a gente já pode chamar o Israel de um estado terrorista? Fernando, o Hamas, ele tem um comportamento terrorista, eu não vou categorizá-lo como grupo terrorista, porque isso cabe a um homem, mas ele tem comportamento terrorista. O que é um terrorismo? Quando você lança uma violência para intimidar as populações. Então, o terrorismo são atos de terror, isso o Hamas tem feito. Houve lá um ataque a um hospital, com 500 e tantas pessoas mortas, quer dizer, uma coisa odiosa. Se se comprovar, ainda temos o fato, o fato é que o hospital foi atacado. Se se comprovar que foi Israel, nós não sabemos ainda, não dá para sair afirmando isso, e nem dá para afirmar se foi jihad islâmica ou o próprio Hamas, mas se se confirmar, isso não faz do estado de Israel um estado terrorista. Mas um estado fascista, um estado com comportamento fascista, cometendo crimes de guerra. Então, se se comprovar, eu sou o primeiro a defender a punição, inclusive do Netanyahu, em relação a crimes de guerra, porque você não está fazendo um ato de terror, mas praticando crimes que são previstos como crimes de guerra.